o nosso avião cara meu deus vai acontecer com ele vamos ver ó ele caiu ele ó nossa gente caiu gente deixa o like no vídeo tá se inscreve no canal tá beleza compartilhe o vídeo para todos tá ele caiu aí ó isso aqui é tente não rir tá olha o sapo eu tenho certeza que não eu sou realista eu sei que não cara eu sou um merda ó meu deus o sapo caiu a gente é possível a gente a gente não a gente não rir é possível que isso velho ele corta o negócio lá vai cortando o negócio ele vai cortando o negócio lá assim ó aí 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 ele vai tirar a graça mano essa parte é muito assustador parece igual a parte do sonic né com essa parte do cara aí ó o cara desliga a luz aí ó e aparece uma sombra bem ali ó uma sombra bem ali aparece uma sombra que coisa bicho ele tá acordado de uma ele ó ai do céu um tacar no outro ó meu deus velho tacou na dílma velho tacou na dílma velho tacou na dílma tacou na dílma as armas parecia de brinquedas porque não pode tomar o de verdade pode armadilha e não abre né velho quem tava entrando naquela porta lá né impossível gente caraca nossa velho ó caiu ele caiu ele caiu ele que coisa assustada isso aí que você precisa de polícia bota no vídeo ah essa aqui eu vi a do sonic né ah tá essa aqui que eu não quero ver a do sangue olha o trelo está com medo trelos tá com medo trelos olha aí aparece o sonic do mal aí nossa lá aparece o sonic do mal corre trelos corre trelos corre 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 amigo corre 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 pega ele não é pego não gente ele ataca no olho do sonic do sonic do sonic do sonic perdeu atacou no olho dele não é pego cara te fra-me o inimigo Se inscreve no canal, tá? Beleza? Deixa o like, muito like Já ficando por aqui, mais um vídeo aqui no canal Você foi aberto em junho ou eu gostei do... Do vídeo Eu gostei do vídeo Eu gostei do vídeo Eu gostei do vídeo, tá? Eu gostei do vídeo, tá? Se você gostou, compartilha aí, tá? Tchau pra vocês, até... Até o próximo vídeo, tá? Até depois, até depois Tchau pra vocês, tchau